Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço a chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para assistir a Copa do Mundo de Futebol. No almoço de boas-vindas, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os presidentes de Angola, Bolívia, Chile, Gana, Paraguai, Equador, Uruguai, Gabão e Suriname. Autoridades brasileiras, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, também estiveram no encontro. Participaram ainda do almoço em Guarulhos o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O presidente da FIFA, Josef Blatter, e o primeiro-ministro, Zoran Milanovic, da Croácia, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Após o almoço, a presidenta Dilma Rousseff e as autoridades estrangeiras e brasileiras seguem para a Arena Corinthians, onde vão assistir a abertura do Mundial de Futebol. E a cerimônia de abertura da Copa está marcada para as 3h15 da tarde, no horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a cerimônia de abertura da Copa do Mundo.